Sebrou minha vida, hein? Mentira! Sebrou minha vida! Caralho! Bora, bora, bora! Peraí, só pra te pegar a sandália! Sebrou minha vida! Porra, porra! Porra, porra! Porra, porra! Não é que tem que atravessar, gente! Porra, porra! O cabo é só pra vocês se segurar, vai! Puxa, tá minha vida! O que é que vocês têm que fazer lá do outro lado? Pegar as camisas? Eu não sei, qual é a fita de vocês? É a Valeu! Palme, Henrique! Eu sou uma equipe, não sou tu, não! O que é que eu sei que estou fazendo?